E está começando mais um Kynorando de trailer que o povo gosta que nós gostamos Matheus, que nunca assistimos nós dois juntos, mas que nós gostamos muito Apocalipto? Acólito Acólito, mais um tema da Disney sobre o universo de Star Wars que eu já assisti com os capítulos e eu comento no final do trailer Tá, eu vou ficar eu me reservo dou advogado aqui na minha presença eu me reservo de ficar só no trailer, tá? Só no trailer A gente está fazendo isso Olha isso Se a Disney pagasse pelo menos a mensalidade eu assisti Vamos lá De acólito Acólito Quem é esse cara, meu amor? Ah, a história é 100 anos antes do Império e esse é o mestre Jedi Entendi Dominance Em nome de paz Mas essa paz é uma mentira Jedi Jedi estão sendo escravidas Ela foi uma estudante Eu treinou ela Let me be the one to bring her in. I sense this is only a small part of a larger plan. Some sort of shift to tip the scales. It's time to face the past. Destiny is not decided for you by an anonymous force. If you want to pull the thread. Change everything. And pull it. What are you doing? The father of Kylo Ren. The father of Kylo Ren is the father of Kylo Ren. The father of Kylo Ren. Oh, baby. So, I watched the first two chapters. Can you give some spoilers? Can you tell me? I don't need to watch. A hundred years ago, there was no Empire and the Sith. And something happened in a city in which the Jedi were present. All the people died. And only one girl, at the beginning, only one girl survived. In fact, she survived with a female. But the female female was not together with the Jedi. And she didn't want to be a Jedi. And the story seems to be the same. The acolito, in fact, the intention that the story gives is that it will be the first Lord Sith to be created. Okay. The first Lord Sith to be created. Yes. In the universe of Star Wars. There is no Lord Sith. And the Jedi are the most important one. Entendeu? E quem aqui é o cara de vermelho? Ou não mostra ainda? Que o sabre todo troncho. Não mostra ainda. Nos dois primeiros capítulos ele aparece a distância. Tá. Se for algo tipo... Under... Beleza. Que Under... Under... Ela vai nessa pegada... De se conecta com outras coisas. Mas... É uma história só que se passa no universo. É... É só sobre os Jedi. Essa série esquece todo o resto. É só sobre os Jedi. Tá. Porque toda vez que... Pelo menos do meu ponto de vista. Toda vez que eles tentam... Ah, vamos contar a história do Han Solo no passado. Vamos contar a história da... Dá cagada. Entendeu? É... O problema é que não tem história. É assim... Os dois primeiros capítulos são comentários sobre... Ele é genérico, mas interessante. É genérico porque não tem profundidade nenhuma sobre política, sobre nada. O Jedi foi morto. Se descobre que é a irmã gêmea da menina. Mas ela continua matando os Jedi. E ela usa a principal arma. A insegurança. Porque não tem... Os Jedi são fodas, fodas, fodas. Mas ela usa a insegurança para poder... Para poder matar. A primeira se mata. Tem um contexto aí. Mas é um contexto muito genérico nesses primeiros dois capítulos. Assim... Tipo... Dá a entender. Vai ser o primeiro... Porque a Rodem Cifre é sempre um mestre e um pupilo. E acabou. Não tem uma escola de Cifres. Não tem nada disso. São sempre dois personagens. E a história já começa com dois personagens. Vilões. Entendi. É... Vou assistir. Você pode contar, amor. Resumir que eu acho que a gente pode... Tá ótimo. Tá ótimo. Mas é isso. Os dois primeiros capítulos. É bem feito pra caralho. Tudo que a Disney faz de Star Wars é do caralho. Não tem como falar. Não, não. É bem feito. A construção do ambiente, de Jedi e tudo mais. A gente tá gravando só naquele estúdio do The Mandalorian, né? Que é só aquela tela... Que não é nem tela verde, né? Tela digital. A coreografia absurda. Todas as lutas que eu vi coreografia absurda. Pô, os Jedi estão quase voando, assim. Tipo... Virou Matrix. Samuel Jackson aparece com o sabre roxo. Não, não, não. E... É isso. O... Só. Só. Tá. Comenta aí, ó. Não vale o comentário do Moura, tá? Porque o Moura tá fazendo perfil fake pra vir comentar aqui, ó. Comenta aí se eu devo assistir ou não, tá bom? Eu vou pela audiência. Eu faço sacrifício pela audiência. Pelo público. Tá bom? Comenta aí. Eu tenho posto alguns comentários. Eu botei na camisa do Vasco. Foi antes do 6x1, tá? A gravação. Não. Mas deu... Encaixou. Encaixou de uma forma, assim. Que foi maravilhosa. A gente gravou antes do... 6, né? 6x1. Gravamos antes, hein? O programa sai no dia seguinte. E eu juro que eu nem sabia. Eu fui... Você que me falou. Eu fui ver depois. Que ódio, caralho. Que ódio. A vida de vascaíno que gosta de assistir Star Wars. É sofrimento. Boa, 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 boa. Ai, ai. Comenta aí o que que você acha. O que que vocês... Já tá assistindo. O que que você tá achando. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Tudo de bom. Esse quase não foi um trailer, né? Quase foi um programa, né? Quase foi um programa. Eu... Eu tô vendo o trailer. O Moura tá tentando me convencer. Eu guardo pra vocês que no off aqui, daqui a pouco meu WhatsApp vai pipocar. E aí, já assistiu? E aí, já assistiu? O bom é que é só 30 minutos cada capítulo. Isso não me convence mais. Esse argumento de... Ah, 30 minutos. Chirro que tinha 20 minutos. Cadê pisar? Mas Chirro que foi por... Foi por... Foi por... É o mesmo estúdio. Foi por amor à pátria, né? Chirro que foi... Chirro que não tem explicação, cara. Chirro que a gente matou no peito. Falou... É na raça. Eu tentei assistir. Eu reassisti algumas séries, mas Chirro que não deu, cara. Ah, é. Então é isso aí. 30 minutos não é argumento. Daqui uns dias... Não, tem 5 minutos cada episódio. Ai, ai, tudo de bom. Abraços e bons filmes. Bons streamings. Cortou.